maravilha é muito bom vale a pena vale a pena é isso ai bom dia hoje vou aproveitar esse dia de hoje para fazer a limpeza nos filtros secundários que ainda eu não não fiz tinha feito a do filtro principal mas hoje vou fazer nos filtros secundários com certeza está bastante sujo pelo tempo que eu fiquei sem limpar mas hoje se Deus quiser eu consigo fazer essa limpeza os peixes ainda estão comendo devagar o tempo ainda está meio meio frio eu estou dando até pouca ração mas devagarzinho eles vão comendo para não estar igual estava no verãozão mas isso ai é normal mesmo o tempo de fria eles se alimentarem menos faz parte você não pode parar e ficar sem comer mas comer menos é normal nesse frio agora está com essa coloração meio verdeada difícil ela ficar assim mas está com uma boa qualidade vamos comendo vamos comendo peixinho de aquário peixinho de aquário perdido ai mas agora é burro vermelhinho mesmo um pouquinho o camarão da malásia come tudo mas é isso ai agora vou esperar a escabagem de comer ai eu vou desligar a bomba principal lá do do filtro a pressão da bichinha ai e começar a fazer a limpeza e secundária é isso ai daqui a pouco eu retorno o vídeo ai é isso ai já comecei a desmontar o filtro com certeza tem alguns peixinhos perdidos aqui já consegui tirar dois um de aquário e um atilápia são peter e tem uma grandinha aqui ai eu não sei se é uma rãzinha tinha uma rãzinha aqui ou não sei se é uma atilápia maiorzinha ai eu vou começar a esvaziar aqui que ta bem sujo e eu vou ver o que que é isso não sei se é peixe ou não sei se é uma rãzinha tinha uma rãzinha aqui e outra lá na ponta mas ai eu não vi mais até fiz uma gravação a noite um peixinho ali fiz uma gravação a noite mas sem querer eu apaguei ai quer dizer não deu nem pra mostrar pra vocês ai mas o que eu retirar daqui eu mostro pra vocês ai daqui a pouco eu retorno com o vídeo ai é isso ai consegui já limpar o decantador tudo bem limpinho agora falta ai o filtro secundário ai consegui pegar são três tilápias um peixe de aquário vou agora jogar lá pra pra caixa da dos alevinos né e o peixe de aquário vai vir pra essa caixa mas é isso ai mas é isso ai o dia de criador é isso ai não é só alegria não tem a parte também da limpeza ai eu pergunto pra você tá preparado para isso muita gente fala vou começar a criar peixe mas tem a parte ai da limpeza que é um trabalho ai muita gente pensa que é fácil criar peixe a parte mais difícil é a parte ai da limpeza por isso que eu pergunto vocês estão preparados para isso será que vale a pena criar peixe é pra quem gosta não é pra quem quer não mas é isso ai agora deixa eu soltar o bichinho aqui na na caixa de origem e daqui a pouco eu retorno o vídeo é como os peixinhos aqui já estão com tamanhozinho legal eu vou soltar aqui na nessa caixa aqui a água tá na mesma temperatura são três tilápias duas são pique e uma tilápia do nilo aqui é bom ter mais espaço porque lá no filtro é no filtro um decantador não tem como muita sujeira aí eu vou embora aí enquanto a sujeira tá decantada lá no fundo tranquilo mas quando começa a subir aí começa a ficar sem oxigênio aí é complicado não sei como elas conseguem sobreviver lá né que é muita sujeira muita sujeira mas é isso ai deixa eu continuar com a limpeza do restante da filtragem depois eu retorno com o vídeo de novo aí não sei se vai sair mais alguma alguma tilápia dos filtros secundários e o que eu falei realmente era uma rãzinha mesmo aí eu botei ela no outro filtro ali pra quando eu montar deixar ela no sistema mesmo tá bem no sistema então deixa ali mesmo não tá incomodando nem nada mas daqui a pouco eu retorno de novo é isso ai retornando o vídeo consegui limpar os tambores todos tudo limpinho e agora eu vou lavar o saco de batata né que ainda leva alguns sacos de batata tanto nesse aqui que é o decantador e nos filtros secundários aqui não aqui leva o filtro cabeleiro e ajuda muito aí na minha filtração muito fácil de limpar com um jato d'água praticamente já tá limpo muito eficiente segura bastante sujeira depois que eu fiz esse filtro cabeleiro ajudou muito na minha filtração graças a Deus antigamente eu passava um sufoco era pedra era só coisa pesada agora não com esse filtro cabeleiro aí me ajuda muito aí na hora da da limpeza e pra limpar também né me facilitou muito muito vou mostrar pra vocês aí umas coisas que leva no na outra parte da filtragem mas é saco de batata esse saco de cebola aí tá com carvão carvão mesmo no churrasco né que eu boto também e esse é o filtro cabeleiro vou dar um jato d'água aqui pra vocês verem como é que é que é fácil dar uma limpeza nele já tá bem sujo olha como é que vai limpando muito fácil de se limpar e é um filtro que que segura aí bastante sujeira então ajuda muito aí na filtragem bem, 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 bem figura bem bastante menos sujeira deu trabalho pra fazer mas valeu muito a pena é acho que eu acabava de lavar o negócio aqui do filtro aqui pra eu poder montar pra eu botar minha filtragem aí pra funcionar de novo aí daqui a pouco eu retorno o vídeo de novo aí é isso aí ó, tudo já limpo filtro cabeleiro a limpo saco de batata tudo lavado aí aí agora é montar começar a encher aí pra ligar a filtragem eu vou montar lá e vou mostrar pra vocês aí como é que fica o meu filtro montado lá com tudo certinho que quando tá com água não dá pra ver, né mas é isso aí assim que eu montar eu mostro pra vocês aí é isso aí aí o filtragem montado o filtro aqui é simples um tambor de máquina de lavar mas porém muito eficiente segura bastante sujeira tem vezes aí que eu demoro até duas meses pra limpar eu sei que não é o ideal mas não é sempre que a gente tem tempo, né enquanto a sujeira tá decantada no fundo beleza mas uma filtragem aí muito eficiente agora é só encher e ligar a filtragem de novo aí, né é, deixa eu começar a encher aí pra botar a filtragem pra pra funcionar aí porque as caixas tá só com as bombas secundárias só pra dar oxigênio mesmo é, deixa eu começar a encher a filtragem aqui é isso aí a gente vai ter um que eu trabalho que eu fiz hoje então não tem piso não vai valer a pena já não vale a pena o sacrifício de você esse trabalho todo aí pra limpar seu sistema perder seu tempo isso é pra quem gosta é pra quem quer não mas é isso aí esse aí foi o vídeo de hoje aí espero que vocês gostem quem não for inscrito no canal se inscreva aí pra dar aquela força vamos junto aí fui fui a a 2 a a a a a a